Eu tenho dois exemplos aqui, posso até ter mais, mas eu vou citar dois exemplos recentes aqui. O primeiro foi a questão dos tanques vendendo lá para a Idonésia, que a Alemanha embargou o Brasil. Não vou, não concordo, porque tem peça minha. Isso pode acontecer, o Brasil é um péssimo produtor de tecnologia mundial, péssimo. A gente é um grande exportador de agro, mas a gente é um péssimo exportador de tecnologia e a gente depende de tecnologias de outros países em várias áreas. Esse é um grande problema brasileiro. Se você tem um embargo em uma única peça, que é colocado em um único equipamento de exportação do Brasil e o país veta, acabou, a gente não exporta mais. Outra situação que a gente tem aí, que pode bater muito forte no Brasil, Alcântara. Está construído há quantos anos lá, Alcântara? Nós estamos agora começando a engajar a coisa, começamos a negociar com os Estados Unidos, começamos a negociar com a Alemanha, começamos a negociar com a Itália. Qualquer um deles pode simplesmente falar assim, não tenho mais. Os Estados Unidos podem falar, você vai colocar Huawei dentro do Brasil, Huawei vai ter acesso à tecnologia, não tenho mais interesse. Os Estados Unidos estão negociando uma área restrita de Alcântara, exclusivamente para ele, lacrada, blindada, porque não pode ter visualização, porque é tecnologia americana. colocou o Huawei dentro do Brasil, pode fechar um monte de portas, que para o Brasil é muito interessante ter essa tecnologia, não só para a gente aprender, mas para a gente replicar, construir e começar a exportar. Eu acho que o que falta no Brasil é a consciência de que se chamar de celeiro do mundo não se torna um país tecnologicamente desenvolvido. Vamos vender sempre agro, mas e a tecnologia que é o que hoje realmente dá dinheiro? Que é o que hoje realmente torna países de primeiro mundo os países de primeiro mundo? Eu acho que as relações comerciais Brasil com o mundo, ela está muito aquém, muito aquém do que ela realmente poderia estar. Eu vejo de fora, comecei já falando para vocês que a minha visão é sempre uma visão de quem está fora há bastante tempo e enxerga o Brasil como uma prospecção de negócios. Eu tenho muitos clientes brasileiros, então eu vejo isso, esse feedback deles. O Brasil, ele se coloca com muito orgulho nessa questão de que nós somos o celeiro do mundo. E eu acho muito bacana isso, eu acho muito legal, até porque isso sustenta nosso PIB e dá uma alavancagem financeira gigantesca. Então, com certeza, a gente precisa ter. Mas nos próximos 10 anos, nós vamos ter, além de um problema de fome mundial, porque nós temos um... O número de habitantes no mundo está crescendo absurdamente, nós chegamos a 8 bilhões de pessoas e, obviamente, essas pessoas vão precisar comer. E, proporcionalmente, nós temos também aumentado o problema de desnutrição e fome no mundo. Então, a menos que haja um controle de natalidade aí, o que eu particularmente duvido que vai acontecer, mas nós vamos precisar também de um aumento de produção de alimentos para essas pessoas todas, com certeza absoluta. Mas nós vemos que a cerejinha do bolo para os próximos 10 anos é a questão de tecnologia. Tanto que você vê que o Brasil é um excelente exportador de pessoas que são formadas dentro da área de TI. Hoje, aqui nos Estados Unidos, nós recebemos inúmeros brasileiros, inúmeros, que são formados dentro da área de TI e vêm para os Estados Unidos trabalhar, ganhando salários altíssimos e recebendo convites de diversas multinacionais para que eles venham efetivamente trabalhar dentro dos Estados Unidos. Então, eu acho que o que falta no Brasil é aquela conscientização de que, em 10 anos, ser o grande produtor de alimentos do mundo não quer dizer tanto quanto você ser o grande produtor de tecnologia para o mundo, porque o valor agregado da tecnologia vai ser muito maior. Não estou dizendo para deixarmos de produzir. Pelo contrário, vamos produzir cada vez mais. Porém, nós precisamos investir também em tecnologia. E ninguém vai vender tecnologia, ninguém vai ceder tecnologia, ninguém vai dar direito de tecnologia para o Brasil se o Brasil não escolher um lado e se afiliar com lealdade a esse lado. Se vocês olharem, vários países da Europa, principalmente países da OTAN, todos eles, têm acesso aos F-35 americanos. O Brasil nem sequer pôde participar da licitação de participar do consórcio, porque, infelizmente, o Brasil joga nos dois lados. E isso seria uma tecnologia de caça de quinta geração que é um dos melhores do mundo. Se nós fizéssemos parte disso, nós poderíamos ser, inclusive, exportadores dessas peças. E o que a Alemanha fez conosco aqui na questão dos tanques de vender para a Idonésia, nós poderíamos fazer em qualquer outra situação. E aí, sim, detentores de uma tecnologia e detentor de uma tecnologia, de um produto que é exportado para inúmeros países, nós, sim, teríamos na mão a farpa e o queijo para poder ter o poder de decisão inverto em razão de exportações e eventuais até embargos de outros países.